Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luisa e hoje eu estou aqui no Brasil Futebol Clube numa competição internacional, junto com as minhas colegas que estão aquecendo. Vocês estão animadas? Sim! A gente está treinando bastante para dar o nosso melhor nessa competição e representar o Brasil da melhor forma. Eu espero que a gente consiga realmente um bom resultado e a gente está representando o Brasil semis cupis. Muito obrigada!